Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que é admissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante de roubo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula 442, STJ é inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo.